Mãe Helena, 58 anos, 51 anos depois, as irmãs vão se reencontrar. Sim, nós éramos três irmãs, na altura. Então, os nossos pais não tinham assim tantas condições para nos criar. Não tinham condições porque os nossos pais tinham entrado na vida de beber muito. Então, a nossa mãe, às vezes, era obrigada a andar conosco nos bares. Éramos pequenas. Às vezes, dormíamos lá onde eles bebiam. Então, apareceu uma família de boa fé. Nos acolheu, às três. Só que, no andar do tempo, já éramos crescidinhas. A mais nova é essa que desapareceu, que tinha oito anos. Então, o nosso pai, não sei o que aconteceu, decidiu... Era para a minha irmã ir, esta aqui. Só que ela já era um pouco crescidinha. Vejam para estudar. Nós não estudamos. Mas, graças a Deus, aquela família ali, que andou atrás do nosso pai, pegou o nosso pai pelos casacos para poder nos registrar. Assim, nós, no tempo colonial, com 14 anos, a pessoa já não podia estudar pré. Já era uma pessoa crescida. O colonialismo não aceitava. Mas a nossa irmã, como era pequena, foi à escola. Só que, no meio disso, o nosso pai vai lá à casa onde nós vivíamos, fomos criados, para ir levar a ela, para entregar a certas pessoas. Só que esta, ela já era crescidinha, negou. Diz que eu, papá, não vou à casa dos tios para eu comer caju. Então, ele sai, meu pai, volta para a casa onde nós vivíamos. Vai levar a pequena. Diz lá aos nossos tios que é para ir comer caju em casa da tia, porque a tia não conhece. Eu estou a levar para a tia ir conhecer. Aqueles tios, é filha dele. Levaram a criança, entregaram. Só que, dez minutos depois, ele volta. Vem pedir a cédula da criança, que é para confirmar o nome da criança, lá onde ele vai. Eu, é que fui levar a cédula, entreguei ao meu pai. Foi de uma vez para sempre. Em 1973, a menina tinha oito anos, ia para nove. Desapareceu até hoje. Essa é a primeira parte que aconteceu. Nós éramos pequenas, eu tinha 14 anos. Cresci nos meus 23 anos. Andei atrás. Fui para Miramar. Fui para onde trabalhava o MC Rogers. Esqueci do nome, na CUP. Fui para a Cruz Vermelha. Porque aí só dizia, vai meter carta onde? Vai meter carta onde? Fiz isso tudo. Mas nada aconteceu. Minha irmã também tentou com o marido, meter cartas, andar não sei aonde. Nada aconteceu. O tempo foi passando. Minha mãe adoeceu. Ficou mal, grave por causa dessa situação. Acabou perdendo a vida. Só que minha mãe perdeu a vida a saber que ela morreu. Essa é a minha irmã. Porque ela foi aos bruxos na altura. Então disseram que a miúda já não existia. Mas eu sempre tive fé que Deus faz milagres. Um dia, havíamos de ouvir dizer que a vossa irmã está ali, está acolá. Mas foi uma luta que chegou a uma altura que eu mesma me convenci que não. Essa miúda já não existe. Mas Deus que é bom, fez os milagres, que faz milagres entre nós. Eu acredito em Deus. Porque Deus é bom. Deus faz milagres. Então, depois disso, o nosso pai desaparece. Desapareceu, porque mesmo a polícia andou atrás, não sei o que, mas nada. Não encontraram. Ele desapareceu. Saiu da cidade do Maputo. Foi ficar onde ele foi ficar. Minha mãe acampanhou desgostos. E aconteceu o que aconteceu. Ok. Eu sei que a mamãe já está muito emocionada. O coração já não está a aguentar. Vamos. Ela está até a chorar aqui. Porque a vossa mãe morreu sem ela conseguir. Quais são as lembranças assim que vocês têm da vossa irmã com oito anos? Senhor Helena, uma salva de palmas! Um emocionante reencontro 51 anos depois entre as duas irmãs. Mamãe Helena, boa noite. Boa noite. Como está? Estou bem. Muito emocionada. Está? É um prazer muito grande. Está em direto para o programa das famílias moçambicanas. Nós quisemos marcar este reencontro ao vivo. 51 anos depois, para vocês contarem, para contar para as suas irmãs, o que realmente aconteceu. Naquele dia em que a senhora foi levada para fora e a saudade que ficou de saber que a sua mãe morreu sem a senhora saber. Conta-nos aí, dona Helena. Pois é, é assim, peço desculpa, sabe? Este é um momento muito... Muito emocionante. Eu lembro-me de... O que eu me lembro naquela altura... Doas irmãs, fala com ela. Olá, minha fofa Helena. Oi, mana. Como é que estás? Estou bem, graças a Deus. Melhor ainda. Estou com muitas saudades. Como estão os meus sobrinhos, netinhos aí? Está tudo bem, mana. Estão todos bem. Já teve aqui uma filha cujo erro já almoçaram, mas tiveram que ir. Mas está aqui outra, boa neta. Está bom, está bom. É aí, que saudade, meu Deus. Que saudade. De te dar um abraço, minha fofa. De te dar um abraço forte. A neta também. Fala-me sobre a sua ida para Portugal e este corte de laços entre as irmãs. Como é que viu esta situação, dona Helena? É uma situação... É triste, mas... Era triste, mas neste momento é alegria. Saindo daí... Eu lembro-me que na altura que eu saí daí... Eu saí não, que me levaram praticamente. Me venderam. É assim. Eu era muito criança e eu não sabia o que é que se estava a passar. Entretanto, depois de estar aqui em Portugal com o andar do tempo, Eu só guardava as memórias que eu tinha daí. Que eu tinha levado daí. Enquanto criança. Pronto. Nesse andar do... Nesse tempo... Pronto. Foi muito sofrimento. Foi... Porque as pessoas... Tenho a certeza que já têm ouvido histórias idênticas à minha. Que trazem as pessoas que é para... Apadrinhar ou amadrinhar. E as pessoas acabam por ser maltratadas e... Foi muito sofrimento. Mas... Deus é grande. O que é que as pessoas me diziam que me tinham trazido? Que... Os meus pais não tinham condições E que então que me tinham vendido. Mas eu não sabia Qual é a pessoa que me tinha vendido. Não sabia se era a minha mãe, se era o meu pai, se era... Não sabia. Não sabia. Pronto. Eu vim agora a saber pelas minhas irmãs. O que é que acontece? Com o andar do tempo Eu já não tinha esperanças Nem de ter a minha mãe viva Nem o meu pai Nem as minhas irmãs Eu me lembro Do apelido Pelendo Eu me encontrava sozinha Eu me via sozinha Pronto. Estou aqui Não tenho mais família Do apelido Pelendo Eu só me via sozinha E... Pronto. Estava aí Só que... Um dia destes Pronto. Tenho família Constituí família aqui Tenho netos Tenho filhos Tenho meu marido Só que um dia destes Eu andava à procura de um programa Um programa da fé E... Ao procurar esse programa Passou... Passei um anúncio E procura-se pessoas Esta gente também anda sempre A procurar pessoas Porque na internet Metem tanta coisa Que a gente fica... Mas não sei porquê me deu Voltei atrás E quando vejo Vejo que ali estava o meu apelido Eu vi Maria Lúcia Eu disse Não Isso é a minha família Ao ver esse anúncio Eu liguei para as minhas filhas Eu disse Olha As minhas irmãs andam à minha procura Porque a minha irmã Maria Estava à minha procura E eu disse Não pode ser Não pode ser possível Entretanto Pronto Acabei por Por Ir à página dela Da internet E... Através dos amigos dela Poder contactar Para poder contactar com ela Fui Encontrei um contacto Que é de alguém Que tinha um contacto Aqui de Portugal É um anúncio De uma empresa Que tinha aqui um contacto Foi aquele anúncio Que eu liguei Foi aquele número Que eu liguei No entretanto Ao ligar esse número A pessoa Ligou para mim Eu falei O que é que estava a passar Ela disse Sim senhora Eu conheço essa pessoa Conheço essa pessoa E essa A Maria É a Maria A Maria Foi a pessoa Que me criou Ali Quando a senhora Me disse aquilo Olha Eu caí Num Num choro É Porque É só Deus É que faz isso Deus É que Dá os detalhes Todos Eu alguma vez Pensava que aquela senhora Tinha sido criada Pela minha irmã Nunca Nunca Mas Tantos números Estavam ali Foi aquele que eu fui escolher A partir daí Pronto Fomos começando A A falar Uma com a outra Pronto Até chegar A este dia Que Que hoje Estamos aqui Contactando umas Com as outras Que é muito Muito Gratificante É muito agradável É Sabe As minhas irmãs Eu digo Que elas hoje Me dão aquele carinho Que eu não tive Da minha mãe Aquele carinho Que eu não tive Da mãe Porque o falar Delas Eu sinto Obrigada Por me tratarem Com esse carinho Só que Deus Faz as coisas Tão Olha Eu só vou dizer Uma coisa Eu nunca Pensei É assim Deus é grande E a Ele Nada é impossível Por isso eu digo O impossível Aconteceu O impossível Aconteceu Deus É pai É marido Um É mãe É tudo Sou eu Mais ninguém É É É É É